Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que o Messi e Maradona juntos? É, na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área eu fui bem melhor que os dois. Eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. Tá aberta aí a era Romário, o Campeonato Carioca. O que você fala que tá aberta aí? Eu aproveito a oportunidade pra mandar um recado pro Túlio, pro Guga, pro Valdir, pro Leonardo, são os supostos vice-artilheiros do Campeonato Carioca. Tem uma música que o Flamengo, a torcedora Flamengo canta aí, é assim, Ô Lelê, ô Lala, o Romário vem aí e o bicho vai ter... Ou seja, não conversei com ele, não comi o aeromoço e não fui pra Copa do Mundo. Me fugi três vezes, desculpa, de novo. Tô no ônibus agora, não tá nem em pé, quer sentar na janela? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É, Casagrande não podia deixar de falar. O Casagrande nunca chutou em lugar nenhum, nunca foi campeão de porra nenhuma. Quem é o Casagrande pra falar de mim? Não existe. Eu tenho que aturar o Casagrande pra falar de mim. Falar de mim não, falar um monte de merda na televisão como se ele conhecesse alguma coisa de futebol. Sabe nada, mas esse é outro. Tem aqui muito rei, rei tem dois, três, quatro, cinco. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Eu tô o Romário, sou Deus, eles sabem disso, tem que me respeitar. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. E alguns ruins foram também e conseguiram ser campeões do mundo. Mas enfim, isso depende mais do... Ruim campeão do mundo? Quem? O Tagalo, por exemplo. Como treinador, na minha opinião, foi um dos mais fracos que eu já tive, né? Mas como treinador, nunca me disse nada. Na verdade, o Pelé Calado é um poeta, né? O Pelé... Eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. O Pelé, a gente já sabe que ele só fala... Mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. Ele, como jogador, eu sempre falo, foi o maior de todos os tempos. É o nosso rei, aí vamos dizer o nosso Deus. Mas ele tinha que trocar, tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra ele. Não, na verdade, essa cobrança foi depois da Copa, que eu fiquei o... É outra história. Um dia depois, eu cheguei um pouquinho atrasado, e aí o Cruyff me chamou no canto e falou, ó, os caras querem fazer mais reunião contigo aí, pra te dar satisfação, tirar satisfação. Eu falei pra eles não fazerem, mas eles querem fazer, o que tu acha? Falei, ó, deixa ele, vamos lá. Aí os caras começaram a falar pra caceta, um monte de besteira. Aí eu fui colocando cada um no seu lugar, tipo, você foi eliminado na primeira, você nem foi, tu perdeu pra mim na SEMI, então, porra, não, se adianta que eu fiquei mesmo e ficaria de novo, vocês aqui, vocês não tem o título de Mundial, de Copa do Mundo, vocês não sabem o que significa, o que significou pra mim e pro meu povo ter ficado lá um ano. Então vocês... Não vou nem falar umas palavras, porque a nossa amiga aqui é a Evangelha.